Oi guris e guris, tudo bom? Esse vídeo de hoje é em parceria com a minha amiga Michela, do canal Michela Makeup. Eu vou deixar todas as redes sociais da Michela no box de informações. A gente resolveu falar das máscaras de cílios que a gente mais gosta, o efeito que elas causam nos nossos cílios, e falar um pouquinho de cada uma delas, tá? Todas as máscaras que a gente falar aqui, a gente vai deixar linkado pra vocês no card e também vai deixar no box de informações pra vocês conseguirem ver elas passo a passo, aplicação, uma, duas, três camadas, porque hoje nesse vídeo a gente vai falar rapidamente delas, mas quem quiser saber bem detalhadamente a gente vai deixar o link da resenha delas aqui, tá bom? Eu espero muito que vocês gostem, depois de vocês assistirem o meu vídeo, vocês corram pro canal da Michela pra saber qual foi as máscaras que ela selecionou como favoritas, tá bom? Então, hoje eu estou com a minha favorita, tá? Essa máscara, ela é da Avon, eu tenho sempre duas, de todas elas eu tenho sempre duas, essa aqui é a fenomenal volume da Avon, então, Tati, por que que tu tem duas? Porque é assim, eu tenho uma novinha e tenho uma mais velhinha, quem conhece a Alice Salazar, ela sempre disse assim, que tu tem que ter duas, uma nova e uma velha, e aí quando for colocar pra usar, tu guarda a nova e usa a velha, fazendo aquele esquema de colocar, pegar um pouquinho, assim ó, pegar um pouquinho com o aplicador velho, dá nova e coloca na velha, pega a nova e coloca na velha, e guarda a novinha e usa a velhinha, então, por isso que a maioria das minhas máscaras é assim, eu tenho sempre duas, eu nunca coloco a velhinha fora, tá? Então, na maioria das vezes, quando eu aplico elas, eu aplico assim, eu aplico a velhinha, mas com o produto da novinha, e pra mim dá bastante resultado. Hoje nos meus olhos eu tô com duas camadas, então, da minha, no momento, é a favorita, que é essa aqui, essa aqui, ela tem, é, ela tem uma, uma aplicação mais dramática, assim como fala a Avon, né? Porque a Avon, ela tem produtos que tem máscara de cílios, pra quem quer um cílios mais natural, e tem máscara de cílios pra quem quer um cílios mais dramático. Se eu chegasse a colocar três camadas nos meus cílios, dessa máscara, ela ficaria com aspecto de patinha de aranha, muita gente não gosta, eu também não gosto, porque a patinha de aranha, fica ali meia dúzia de cílios, então, fica uma coisa que tu vê que tu exagerou na máscara, que a máscara empelotou. Essa aqui, eu coloco duas camadas. Quando eu coloco três camadas, é porque eu acho que eu nunca prechei muito nas outras camadas, daí eu venho com uma terceira camada. Vou deixar linkado pra vocês a resenha que eu fiz dessa máscara aqui no card, quem quiser saber mais detalhadamente dela, tá? Mas é isso aqui, é esse resultado que ela dá no meu olho, ó, tá? Essa máscara, então, eu vou ler pra vocês o que a Avon fala dela, tá? A Avon diz que tem um aplicador turbo, tá? Com cerdas de silicone e zona de depósito para a fórmula com ponta de ouriço, tá? A ponta de ouriço, ela serve pra gente pegar mais o cantinho de fora, o cantinho de dentro, até mesmo pra passar nos cílios de baixo, tá? Então, ela é bastante útil, tá? Então, essa máscara diz volume em uma camada, fórmula preta, pretíssima, com pó de carvão para o volume da raiz às pontas. É isso que eu sinto, tá, gurias? Além de eu achar que o jeito que eu coloco ela, que eu vou passando ela, ela também me dá esse olho mais dramático, eu acho que a Avon tá certíssima quando falou dessa máscara. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. A minha segunda máscara favorita da Avon, ela não tem mais no catálogo, infelizmente, mas a gente pode ficar de olho no site da Avon, porque eu já pesquisei ela no site da Avon quando ela não tava mais no catálogo e tinha no site, tá, gurias? Eu vou deixar o site onde eu tenho a lojinha online da Avon aqui, quem quiser comprar alguma coisa, quiser me ajudar, eu agradeço muito. Então, essa máscara aqui, ela também é tida como um efeito dramático, ela tem um efeito de volume, sim, quando tu olha os teus cílios com ela, dá a impressão que tem muitos cílios na base, porque ela é pretinha, então, e ela consegue dar esse volume mais na raiz e alongar um pouquinho mais os cílios. Eu amava, né, porque agora não tem mais essa máscara, eu ainda tenho um restinho dela, não quis usar, porque eu gosto de usar numa ocasião bem especial, porque eu gosto muito, muito dela mesmo. Ela dá um pouquinho mais de volume do que essa primeira que eu gosto e sou apaixonada por essa máscara. Vamos dizer, vamos ver o que a marca diz dessa máscara. Essa máscara também é tida como efeito dramático, então, a Avon Trui Ultra Volume é uma máscara de preenchimento, alongamento e ultra volume. De acordo com a marca, ela tem um aplicador único que foi desenvolvido para alcançar cada cílio, com isso promovendo um preenchimento e alongamento completo da raiz às pontas. Então, gurias, é isso mesmo que eu acho, eu adoro ela. Uma coisa que é legal, ela é bem resistente à água, não diz que ela é a prova d'água, mas ela é bem resistente à água, mas quando tu vai tomar o teu banho, que deixa a água morninha cair, ela sai bem facilmente, ela sai esfarelando, não fica tudo pretinho. Eu gostava bastante dela, não tem mais, infelizmente, mas eu quis trazer para vocês. Vou dar uma vasculhada no site na hora de editar esse produto e se ela ainda estiver no site e alguém gostar dela, eu vou deixar o link no box de informações. Se tiver resenha dela, também vou deixar no card, vou deixar no box de informações para vocês conseguirem acompanhar a evolução dela na resenha bem direitinho, tá bom? Então, essa máscara aqui, ela devia ter ficado no catálogo da Avon, porque ela era muito boa. A Avon tem disso, tira essas máscaras maravilhosas, né? Então, essa é a minha segunda máscara favorita. Minha terceira máscara favorita, que poderia ser a segunda, depois que essa máscara anterior acabar, ela ficaria em segundo lugar. Mas, como no momento, eu ainda tenho máscaras que não tem mais no catálogo, então, resolvi colocar ela em terceiro lugar. Em terceiro lugar, a gente tem a Genius. A Genius é uma máscara que foi lançada recentemente, não faz muito tempo. Claro, já tem outro lançamento depois dela, mas ela é bem recente. A Genius veio prometendo mundos e fundos e a gente quis testar para ver se era tudo isso. Já tenho resenha dela no canal, vou deixar no card para vocês. Vou deixar o link no box de informações, inclusive, com o link da compra dela no site, que muitas delas estão em promoção. Então, quem quiser comprar qualquer desses produtinhos da Avon comigo, eu vou deixar o link aqui na descrição, no box de descrição, tá bom? A Genius é fantástica. Para quem gosta desses aplicadores menores, porque tem realmente um cílios menor, essa aqui é fantástica. Ela também tem esse ouriço na ponta, que é para a gente passar nos cantinhos, que é para a gente passar nos cílios de baixo. Ela é bem pretinha e realmente ela faz tudo o que a gente procura em uma máscara. Ela dá volume, ela alonga, ela curva. Então, tudo isso numa máscara só. Eu adoro ela, essa aqui já não tem mais, que seria a minha velhinha, e eu já tenho uma nova. Gurias, a Genius é uma máscara que ela já vem dos Estados Unidos, ela foi lançada nos Estados Unidos, depois veio para nós. Isso é muito bom, porque quer dizer que a máscara é muito boa. Foi sucesso nos Estados Unidos, e aí a Avon do Brasil resolveu trazer para nós. Vamos ver o que a marca diz sobre ela. Máscara 5 em 1 multifuncional. Une todos os efeitos procurados para cílios impactantes. Volume, comprimento, definição, curvatura, levantamento, cor preta, pretíssima, seu aplicador, multiação, combina cegas pequenas, que carregam rapidamente a fórmula nos cílios para um volume surpreendente. Enquanto as cerdas mais longas penteiam cada cílios até as pontas para alongá-los, levantá-los e segurá-los. Então, é isso. Eu acho que a marca está certíssima, é isso mesmo. O bom dela também é que ela sai no banho com água morna. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de máscara à prova d'água, tá? Eu prefiro a máscara que não seja à prova d'água. Mas, na maioria das vezes, a gente tem que passar uma camadinha de uma máscara que seja à prova d'água e depois vir com a máscara que não é à prova d'água para poder segurar um pouquinho mais o produto. Na maioria das vezes, quando a máscara eu sinto, já testei várias vezes, e sinto que ela cai, os meus cílios, que não deixo meus cílios tão levantados o dia todo, eu procuro fazer isso. Porque a máscara à prova d'água, ela mantém os cílios durante o dia, tá? Então, é uma máscara que está no meu coração em terceiro lugar, mas ela poderia sim estar em primeiro, em segundo. Mas, como a gente tem os favoritos, vocês já sabem qual é o meu. Então, essa aqui fica em terceiro lugar, tá bom? Em quarto lugar, eu tenho a máscara da Colortrend. Aqui também eu tenho a opção da velhinha e da novinha. Essa máscara é uma máscara da Colortrend, ela é uma máscara alongadora e ela é uma máscara à prova d'água. A minha ainda está na embalagem antiga, eu tenho muitas na embalagem antiga. Teve uma promoção quando ela estava saindo de linha e eu comprei. Acho que tenho mais umas duas ali. Recentemente, eu abri a nova, qual que é a nova? Essa aqui, tá? Mas eu tenho a velhinha. Uma coisa que eu quero esclarecer pra vocês, essa velhinha não é uma velhinha de um, dois anos. Não, ela é uma velhinha... Como a gente vai usando, vão ficando velhinhas. Então, assim, ó. Quando essa nova ficar velhinha, eu vou descartar essa velhinha e vou ficar com essa velha e vou introduzir uma nova. Então, não é pra te pegar uma máscara velha e ficar com ela o resto da tua vida. Conforme tu vai usando as outras, coloca as outras no cargo de velhinha e vai descartando a mais velhinha. Tá, gurias? Então, essa aqui é uma máscara à prova d'água. Foge do que eu já disse pra vocês que eu não gosto. Mas ela foi uma das primeiras máscaras à prova d'água que eu amei. Por muito tempo, ela ficou sendo a minha preferida porque eu não comprava máscara de cílios mais caras como agora. Sempre comprei mais baratinha. Ela é uma máscara bem baratinha. Volta e meia, a Avon tá com promoções incríveis na internet. Comprando uma, leva um valor. Duas, sai mais barata. Três, sai mais barata ainda. Os catálogos trazem essa promoção. Então, essa promoção é muito bom pra vocês aproveitarem as máscaras. Testarem as máscaras. Não pagarem muito caro pelas máscaras, tá bom? Eu amo essa máscara. Ainda amo essa máscara. Nem tanto. Por isso que ela tá ficando pro final das minhas máscaras favoritas. Mas eu gosto de usar ela naquele caso que eu falei pra vocês. Quando a máscara não é muito boa. Não segura muito os meus cílios. Coloco uma máscara dela. E depois coloco uma camada dela. E depois coloco a camada daquela máscara que eu gosto bastante. Vamos ver o que a marca diz sobre essa máscara. Máscara alongadora para cílios color trend. Alonga e hidrata os fios, lhe proporcionando um olhar marcante. Sua combinação à prova d'água garante uma melhor hidratação dos cílios. Auxiliando a durabilidade da sua make. Destaca-se na multidão que a máscara de cílios é da marca mais querida da Avon. Os benefícios é dura o dia inteiro, alonga os cílios, cobre os cílios mais finos e difíceis de alcançar. A prova d'água não forma grumos. É isso mesmo. Eu concordo também plenamente com a marca. Eu já tenho vídeo dela no canal. Eu tenho batalha dela com outras máscaras também da color trend. Eu vou deixar tudo linkadinho pra vocês. Vou deixar também no box de informações. Pra vocês irem lá conferir elas mais detalhadamente. E também vou deixar o site da Avon, onde eu tenho um link. E elas estão... Muitas delas estão em promoção no site, tá bom, gurias? Aí vocês vão lá e dão uma conferidinha. Adoro essa máscara. Agora ela não é tanta minha queridinha, mas já foi por muito tempo. Essas meninas que ganham mesada, Que compram uma coisinha cada vez que o catálogo vem E não conhecem essa máscara e quiserem experimentar essa É uma boa fórmula de começar a testar máscara E descobrir qual o efeito que vocês gostam mais Gurias, e em último lugar, então, ficou essa máscara aqui da Eudora Eu tenho resenha dela no canal também Muitas de vocês diziam que era pra mim experimentar essa máscara E eu não revendi a Eudora Depois que eu passei a revender a Eudora Comecei a ter outros produtinhos da Eudora E foi uma das aquisições que eu tive Gostei muito dessa máscara Às vezes, na correria, é uma máscara, sim, que eu pego Pro efeito ser mais rápido Não precisar estar caprichando muito nas camadas Eu acho que ela é uma máscara que com uma camada só A gente consegue um efeito bonito Um efeito natural, mas um pouco mais de volume Um pouco mais de alongamento Eu sinto que ela me dá mais volume e alongamento Do que curvatura, esse tipo de coisa que a marca promete Eu vou ler o que a marca promete pra vocês A máscara de cílios Sol Turbo 5.0 Possui um pincel siliconado de cerdas ultra fina Que proporciona cinco efeitos para os seus cílios Com máximo volume, alongamento, curvatura, definição e mais Longa duração Fácil de aplicar desde a raiz até os menores cílios A máscara de cílios Sol Turbo 5.0 Oferece cobertura intensa, preta e uniforme Então acho que ela é pretinha Acho que ela dá sim esse volume, esse alongamento Pelo menos nos meus cílios E o legal também é que ela tem o pincel bem pequenininho A gente que tem o olho pequenininho Que tem a palpa gordinha Então a gente se suja muito E na hora de aplicar esses pincelzinhos menores Com cerdas menores São os melhores Até mesmo pra aplicar nos cílios de baixo Na maioria das vezes É bom a gente guardar uma máscara Que terminou De um pincel que a gente gosta muito Porque daí a gente coloca esse pincel Numa máscara que a gente gosta bastante E aplica nos cílios de baixo Eu sou uma dessas Que tenho máscaras ali guardadas ainda Que já terminaram por causa do aplicador Então Eu espero muito que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo Se vocês gostarem Não esqueçam do like Compartilhe com as amigas Não esqueçam de ir conferir as resenhas completas Não esqueçam de correr pro vídeo da Michelle Tenho certeza que a Michelle tem máscaras incríveis Tem máscaras diferentes da minha E porque ela acabou Eu vi que nos vídeos de comprinhas Ela acabou comprando Máscaras que não Eu não adquiri Não testei Então eu quero correr pra lá Pra conferir quais são as máscaras Que ela tem como favoritas Tá bom? Não esqueçam do like Inscrevam-se no canal E até o próximo vídeo